Pessoal, hoje eu fiz uma visita à Feira da Agricultura Familiar em Pedreiras. É uma feira que tem de tudo um pouco. Rapadura, cachaça, manteiga, pimentão, ata. Sabe o que é ata? A pessoa chama de pinha, né? Tem banana, abacaxi, melão. Música boa com meu amigo Cristiano. É, grande Cristiano. E muito mais. Bate-papo, descontraído, tudo do bom e do melhor. E o precinho lá embaixo. E eu aproveitei para conversar com o nosso compadre Alcinho, que é o secretário de Agricultura de Pedreiras. E olha só o que o homem falou, vem novidade por aí. Com certeza, Sandra. A gente sempre tem apoiado os nossos agricultores familiares. Ontem mesmo nós fizemos a fazer uma visita aos produtores de abacaxi, ledo, povado, barraquinha. Onde a gente vai estar inserindo essa cultura aqui na nossa cidade. A gente tem incentivado o agricultor para que ele possa sempre estar plantando, cultivando novas modalidades. A gente sabe que ainda é muito refém de produtos de outros estados. E a gente, até o final do venda, a gente quer ter diminuído muito essa participação de produtos do Ceará, da Bahia, no nosso município. Inclusive, nós já temos uma produção importante já aqui no povoado Tira Leite. O abacaxi de qualidade, doce. E daqui a pouco a gente vai estar expondo aqui em praça pública. Então, valorizar o agricultor familiar é isso. É dar o arada a custo zero, apoio técnico, trazer o agricultor para a nossa feira, o transporte dele, para que ele possa melhorar a sua renda, cada vez mais estar produzindo e ter como trazer para a sua casa, sorver a sua família, ter uma renda diferenciada para melhorar ainda mais, cada vez mais, a sua renda familiar. Eita, feira boa! Ribamá Macedo também estava lá dando o seu recado, né? Acaba bom, rapaz! Olha só! E dança comigo, vai e vem, 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 vai e vem! E isso, a Cristina Lima! Tira e vem, tira e vem! Pegaram o gostoso, vai dar o seu forró!